Não, eu disse que ele deixou pegadas. É? Ah? Não é. Não tem nada. Procura direito. Achei. Não tem nada? Achei, tá aqui. Tem? Tá aqui. O que tem aí? É do Avengers. Olha. Tem do Iron Man. Tem, tem pra mim também? Olha, tem isso. Não, só pra adulto? Não. Não pra mim e pra mamãe? Esse é de quem? Meu é do Iron Man. Ah, é? Do outro lado. Olha. Você ganhou um ovo? Sim. Quem te deu esse? Coelhinho da Páscoa. Nossa, eu peguei o ovo justo que tava escrito o meu nome. Ah, tá escrito o nome, é? Olha. Tá escrito aí, Diu? Deixa eu ver. Tá escrito? Mostra pro papai. A velha. Deixa eu ver. Mostra aqui. Olha que bonito. Ó, tá escrito. Diu, Diano. Tava mesmo. Vai me ajuda, Dibi. Tá toda a vida. Papai. Ajuda? Deixa eu amargui aqui pro papo. Nossa, como coelho adivinha. Era esse que você queria, hein? Era esse que você queria? Você falou? Esse coelho é orelhudo mesmo, hein? Como ele ouviu? Eu não, ele é esperto. Se eu falar uma coisa dele, ele não consegue ouvir. Olha. Legal. Ele é quase igual a fata do dente. Fala uma coisa... Ah, olha. É a de Juliano. Fala uma coisa dela. Não. É a de... Não é a de Juliano? Não é a de... Olha, eu abri. Vamos abrir. Deixa eu ver. Olha, assim, ó. Abriu? É porque é do Capitão América. Ah, ah. É do Capitão América. Olha esse aqui, ó. Ó a máscara, ó. É o capacete do Capitão América. Põe aí, deixa eu ver. Fica legal. Olha, deu certinho. Que legal. Deixa eu ver o seu, Rafa. Eita. Peraí. Droga. Ih, a cabeça é muito grande. É assim. É que você põe isso ao contrário. Tudo errado. A cabeça é grande. Ah, não. É assim. Peraí, filha. Tá ao contrário aqui, ó. Ai, Juliano. Tá bem isso aqui, ó. Isso aqui você deixa maior. Ah, tá. Pensei que não cabia. Olha, que legal isso aí, hein. Deixa eu ver se é de ferro mesmo. Olha, é de ferro. Olha, olha o seu. Aqui, ó. Adorei esse ovo. Assim. Você não quer? Oh, não. Ah, esse ovo. Abre. Eu amo os ovos que o coelhinho traz para a gente. Ai. Ui. Oh. Ai. Senta aqui. Mostra aqui o ovo. Eu levei. Tô abrindo. Aqui. Aqui. O topo. Aqui. É aqui. É. Não tá. Isso é. Cai. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, caiu. Caiu de novo. Ai, tá ali. Hum, que gostoso esse ovo. Tá gostoso, Ju? Tá gostoso, Rafa? Aham. Quer que frita o ovo? Tá mal passado ou tá bem passado? Tá bem passado. Hã? Tá marrom, né, Rafa? Esse ovo. Nossa, que horror. O Rafa, só morde onde tem dente, hein? Se não tiver dente para morder, não morde, hein? Tá gostoso, hein? Tá gostoso, hein? Hã? Sim. Sim. Fala aí, enche a boca de chocolate e agradece o papai irmão, não, o coelho da Páscoa. Fala, obrigado, coelho. Obrigado, coelho. Obrigado, coelho. Mas nem tão com a boca cheia de chocolate para falar. Hum. Tá gostoso demais, né? É, tá gostoso? Então tá bom. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Então tá. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Tchau.